Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E a aula de hoje vai ser, em muitos aspectos, vai ser bastante diferente das aulas que a gente tem visto nesses vídeos que você tem acompanhado aí, porque, em geral, você tem muito pouca aula na sua escola regular de Geometria Plana. Mas o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que, mesmo com pouca Geometria, com a pouca Geometria que você viu na escola regular, é muito provável que esse assunto seja um assunto bastante conhecido, visto desde muito cedo, quer dizer, desde as primeiras, das séries iniciais, o seu professor já começa a falar desse assunto, que é o assunto de áreas. Então, para não ficar uma coisa muito cansativa, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente do assunto de áreas, mas continua sendo aquilo que você conhece, que você já sabe calcular. Eu vou começar dizendo que eu consigo medir a área das figuras do plano. Então, considerando uma figura geométrica plana, eu vou associar essa figura do plano a um número real positivo. Então, aí, eu escrevi aqui, cada figura F, eu consigo associar um número real positivo A, que vai ser chamado de área dessa figura. Certo? Eu vou usar algumas notações aqui para simplificar na hora de escrever. Então, se eu quero me referir à área da figura F, eu vou chamar de SF, igual a Azinho, ou então eu coloco a figura entre colchetes. Então, eu pego a figura, coloco ela entre colchetes e digo que é igual a A. Está certo? Eu também quero que algumas coisas sejam verdade. Ou seja, eu quero que essas coisas sejam conhecidas de todo mundo. E isso a gente não vai tentar justificar. A gente vai meio que considerar que elas são verdadeiras mesmo, porque elas vão permitir a gente avançar aí no estudo de área bastante rápido. E é bom também que vão ser coisas que você vai poder usar para aprovar outras coisas que você afirmar quando a gente estiver desenvolvendo mais o conteúdo de geometria. Certo? Então, eu vou considerar que figuras iguais vão ter a mesma área. Ou seja, se eu tenho duas figuras iguais, eu vou associar essas figuras ao mesmo número real positivo. Eu não vou ficar me remetendo muito não, mas é isso. Então, se as duas figuras são iguais, elas vão ser associadas ao mesmo número real positivo, ou seja, vão ter a mesma área. Além disso, se eu pegar uma figura e dividir essa figura em duas outras figuras, F1 e F2, que não tem superposição, ou seja, que não tem uma... Imagina que a figura F é essa, e aí eu divido desse jeito assim. Essa daqui vai ser a minha figura F1, essa daqui vai ser a minha figura F2, sendo que essa é a figura F. E não desse jeito, por exemplo. Assim, beleza? E assim, não. Aqui é F1 e aqui é F2. Essa partezinha aqui é F2. E aí tem uma interseção entre as duas. O que eu posso é chamar aqui de F3. E aí também vai valer. Eu posso estender esse conceito aí para dizer que a área da figura F vai ser F1 mais F2 mais F3, mais esse Fzinho pequenininho aqui, mais esse Fzinho pequenininho lá. Então eu posso dividir a minha figura em outras figuras e somar as áreas dessas figuras em que ela foi dividida para dar a área total. Certo? A terceira coisa que eu vou considerar conhecida, que eu vou considerar que é verdade, é que a área de um quadrado de lado X é X². Isso é muito bom e é muito fácil de você verificar para casos inteiros e racionais até. Mas se você quisesse estender isso para o conjunto dos reais, você já teria um pouco de dificuldade. Por isso, eu vou pular essa dificuldade e considerar que a área do quadrado de lado X é X² como sendo verdade. E aí, a partir disso, eu vou provar outras coisas que são mais interessantes. Então, essa parte aqui de áreas, ela pode ser vista de um jeito bastante bacana nos vídeos do professor Gustavo Adolfo, que estão armazenados no site que vai ter o link aí para vocês clicarem lá. Aí vocês vão poder assistir a área, as aulas do professor, demonstrando fórmulas de área, demonstrando várias propriedades bacanas aí. As aulas são bem interessantes. Vocês vão poder aproveitar mais do que se eu ficasse fazendo a mesma coisa que ele, porque já está muito bem feito lá no site do Portal da Matemática. Só para aproveitar a nossa abordagem de áreas aqui, eu vou fazer a prova de uma fórmula de área, que é a área do retângulo. Então, usando as propriedades que eu coloquei aqui, eu vou mostrar que a área do retângulo é exatamente a área que você está pensando, é a área que é a base vezes a altura, como todo mundo faz. Está certo? Como eu falei, eu vou, na verdade, considerar que essas fórmulas de área aí, a gente até vai fazer depois um resuminho com algumas fórmulas e tal, mas eu vou considerar que essas fórmulas de áreas são coisas conhecidas. Porque, primeiro, é verdade que elas são mesmo conhecidas, e, segundo, você também pode assistir às aulas do professor Gustavo Adolfo, que estão bem bacanas, e você vai chegar às fórmulas que você precisar, quando você precisar, eu tirar as dúvidas lá. Tá bom? Bom, então, agora eu tenho aqui um retângulo de lados X e Y, e o que a gente vai fazer é tentar, usando só... Eu vou considerar que eu não sei nada sobre área. As únicas coisas que eu conheço sobre área são as propriedades que a gente acabou de falar. Tá? Então, a tentação é grande, porque como é um assunto conhecido, você... Ah, é só fazer... Mas não é só fazer isso. Porque, na verdade, o meu objetivo não é simplesmente calcular a área. É calcular a área usando as propriedades que a gente acabou de falar. Tá? Então, eu tenho um retângulo de lados X e Y, tá? E agora, eu vou tentar calcular essa área aí, usando aquelas propriedades. Para isso, eu vou desenhar aqui um quadrado de lados X mais Y. No quadrado de lados X mais Y, eu sei calcular a área, porque uma das nossas... Uma das coisas que a gente está considerando como conhecido é que a área do quadrado de lados X vai ser X ao quadrado. Portanto, a área do quadrado de lados X mais Y, essa área vai ser X mais Y ao quadrado. Que é, na verdade, uma expressão que você já está acostumado a calcular. E você pode descrever aí que é X ao quadrado mais Y ao quadrado mais duas vezes X vezes Y. Então, essa aqui eu vou considerar como uma identidade conhecida, não de geometria. De geometria, sobre áreas a gente só sabe aquelas coisas que estão lá. Mas isso aqui é uma expressão algébrica bastante comum aí e todo mundo deve conhecer sem problema. Então, a área daquele quadrado é isso daqui. O que eu vou fazer agora é pegar aquele quadrado e dividir em figuras. Coisa que eu posso fazer pelo que está escrito ali na segunda propriedade que a gente viu. Então, eu vou dividir essa figura de um jeito bem interessante de forma que esse pedacinho aqui vai ser X e aí, claro, vai ser Y e aí, esse daqui vai ser X ou seja, o lado do quadrado é X mais Y se eu peguei um pedaço ali valendo X o restante é Y e esse daqui esse pedaço aqui vai ser X esse daqui vai ser Y opa, desculpa, contei aqui Y aqui X tá certo? Bom, agora eu dividi a minha figura em uma, duas, três, quatro regiões que não tem interseção entre si a área dessa figura vai ser igual a soma das áreas então vai ser essa área que é um quadrado de lado Y esse tamanho aqui vale Y esse também vale Y então, esse daqui é Y ao quadrado porque é um quadrado de lado Y aqui eu tenho um quadrado de lado X porque esse tamanho aqui vai ser X e esse daqui, que é igual a esse vai ser também X então, esse quadrado aqui é um quadrado de área X ao quadrado tá? essa parte que ficou aqui é exatamente um retângulo de lado X e Y ou seja, isso é exatamente o quanto eu quero calcular isso daqui mede A e essa outra figura que ficou aqui tem, é um retângulo também tem um lado medindo X que é igual a esse e o outro lado medindo Y que é igual a esse portanto, esse também é um retângulo de área A agora, usando ali usando a propriedade que a gente tem a área do quadrado todo que eu calculei ali vai ser igual a soma das áreas dessas figuras portanto, aquela expressão vai ser o X ao quadrado que já está ali vai ter o Y ao quadrado que também está ali e vai ser duas vezes a área do retângulo que eu quero tá? mas, pelo que a gente tem aqui eu já tenho o X ao quadrado Y ao quadrado duas vezes a área que eu quero aí, olha só calculando essa mesma área de duas formas diferentes a primeira, usando o desenvolvimento da expressão Algebra da identidade Algebra que você já conhece e a segunda, usando a soma de áreas que a gente pode usar por causa da propriedade que está ali a gente vê que essas duas expressões tem que ser iguais porque as duas são a área do quadrado de lado X mais Y tá? as duas já tem X ao quadrado as duas tem Y ao quadrado e o dobro de XY vai ser igual ao dobro da área que eu quero calcular mas isso só vai acontecer se a área que eu quero calcular que é a área do retângulo for igual a X vezes Y tá? que era a expressão que você já conhecia e que esperava encontrar mesmo no resultado desse exercício legal? bom gente na verdade a gente vai encerrar nossa abordagem de áreas por aqui tá? eu vou considerar que você se você precisar de um reforço sobre áreas você pode dar uma olhada no vídeo do Gustavo Adolfo tá? que você vai encontrar lá e conseguir tirar as dúvidas que você quer essa técnica que a gente que a gente usou aqui usando as propriedades que eu disse que eu queria considerar verdadeiras tá? pode ser usado para obter várias fórmulas de figuras que você já conhece tá? por exemplo você claro que para cada figura você vai depender de alguns elementos tá? então por exemplo quando você tinha lá o losango o losango é uma figura que tem os quatro lados iguais mas a fórmula usual da da área do losango ela não está em função do lado ela normalmente está em função dessa diagonal aqui que a gente chama de D grande e essa daqui que a gente normalmente chama de D pequeno tá? aí você precisa achar a fórmula disso daqui você pode usar a técnica que a gente acabou de falar eu divido isso daqui em duas figuras tá? e aí eu posso recortar essa figura e remontar a figura por causa das propriedades que a gente falou e se eu se eu fizer isso pra essa figura em particular eu vou ficar com uma coisa assim assim e tá? onde essa f1 tá aqui e f2 tá aqui f1 tá aqui f2 tá aqui tá? aí agora se você olhar bem a área disso daqui vai ser igual a área de um paralelogramo qualquer aí você já sabia que a área de um paralelogramo era base vezes altura tá? só que essa altura aqui se você olhar ela é D sobre 2 e essa base aqui é Dzinho então a área do do losango vai ser tá aqui um losango assim ó vamos botar assim vai ser Dzão vezes Dzinho sobre 2 tá? e desse usando recursos parecidos com esse você consegue demonstrar até as fórmulas de quase todas as figuras que você já está acostumado a calcular tá bom? então isso aí até a próxima Tchau